Eu queria falar aqui a respeito, nós temos hoje a presença do pessoal da Esfinge aqui, a Vera, que é presidente do Esfinge, e das dificuldades que eles têm enfrentados. Eles tiveram esse final de semana disputando empato branco, e lembro que o pessoal, os meninos andaram percorrendo, inclusive, os nossos gabinetes, acredito que têm ido atrás dos senhores também, solicitando ajuda, que eles tenham dificuldade muito grande com a alimentação desse pessoal. E, conversando com a Vera hoje, ela tinha me dito que tem procurado os projetos justamente através de projetos que são pertinentes ao clube para que se faça a alimentação e tem encontrado dificuldades junto ao poder público. Então, eu queria pedir a ajuda de todos os vereadores, no sentido de apoiar, de apoiamento à Esfinge e verificar realmente o que a gente pode fazer a nível de poder público para poder ajudar essa associação que tantas crianças têm retirado das nossas ruas, ajudando. E eu sei desse trabalho desenvolvido há muito tempo, desde quando a Vera secretária de esportes, a gente sempre trabalhou, a Vera sempre trabalhando, e eu vejo nesse trabalho que é muito gratificante para nós, do poder público, sentir que existe alguém colaborando, como nós temos outras pessoas que sempre contribuíram, nós temos a Esfinge que está fazendo um grande trabalho no nosso município. Então, eu gostaria de pedir a todos a ajuda para a Vera, ela vai conversar com todos nós e para verificar o que podemos fazer em termos de encaminhamento dessas propostas dela. Quanto ao elevador, vereador Carlos, eu realmente desconhecio, desconheço onde que está ali na cultura, desculpa a minha ignorância nesse assunto, talvez por nunca ter precisado de usar. E até gostaria, depois, de verificar se esse elevador dá acessibilidade a cadeirante também, porque às vezes tem o elevador, ele é antigo, como é o nosso aqui da Câmara, e às vezes não dá acessibilidade a cadeirante. O Rádio está dizendo que dá, é isso? Então, está aí, me desculpe essa ignorância da minha parte. E, a respeito da escola de Augusto, realmente, eu fiquei muito triste, professor Carlos Toposki, quando vi a notícia do roubo acontecido das ferragens lá. E vi que muitos moradores da Limeira estão preocupados com isso, tanto é que dentro da rede social tem solicitado ao pessoal que denuncie, que vão denunciar e tudo, mas realmente a gente não vê, existe um medo da população. E nós sabemos disso. Nós que vamos, que vamos nos bairros, sabemos que existe um domínio, realmente, às vezes, de pessoas que mandam naqueles lugares, e o pessoal tem medo de denunciar. Tem medo do que vai acontecer com suas famílias. Isso, realmente, para nós é revoltante. Revolta nos ver, tudo o que tem acontecido, de ruim nesses lugares, e muitas vezes não se pode fazer nada, a população está insegura, não tem o respaldo, às vezes, do poder público, através da segurança, nas suas áreas, então dificulta muito. Inclusive, eu quero parabenizar e pedir, realmente, as pessoas que estiveram na reunião, lá no Limeira, que diziam, naquela oportunidade, que se por acaso fosse limpo o rio da Areia, estariam fiscalizando, estariam denunciando a quem naquele rio julgasse objetos. Tomara que assim o procedam. Tomara que assim o façam, para que realmente não volte a acontecer o que aconteceu anteriormente no Rio Limeira, que a gente sabe das dificuldades e, realmente, do tanto de lixo que foi tirado naquele rio. É um rio pequeno. Imagina o tanto de lixo que foi tirado dali de dentro. Imagina as consequências que se fazem quando dá uma chuva muito grande. Não é o que impeça, realmente, das enxurradas entrarem naquelas casas. Então, parabenizar aqueles que foram na Rio Leão. Esperamos que eles compartilhem, realmente, lá na Limeira, com os outros e eles façam a fiscalização, que realmente é impossível. Muitas vezes, o poder público está, no dia a dia, fiscalizando esse tipo de serviço. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.